O Superior Tribunal de Justiça considera que a Casa de Saúde não é culpada por morte de bebê prematuro no interior de São Paulo. A decisão de afastar a condenação por danos morais contra a unidade de saúde em Araçatuba, São Paulo, foi da terceira turma do STJ. A unidade estava sendo processada pela morte de um bebê prematuro. Os pais do bebê entraram com um pedido de indenização alegando que a criança, que nasceu em 2002, morreu no ano seguinte após várias internações. Para o casal, uma série de erros médicos causou o falecimento do bebê, como por exemplo a remoção indevida de UTI e a colocação incorreta do aparelho de soro fisiológico na criança. Em primeira instância, o pedido foi negado. O magistrado concluiu, com base em prova pericial, que não havia elementos que comprovassem condutas culposas do médico ou da Casa de Saúde. O Tribunal de Justiça de São Paulo, porém, condenou a unidade hospitalar a pagar indenização por dano moral no valor de 50 mil reais. O advogado Marcelo Rivera explica que para a justiça aceitar o dano moral, é preciso três requisitos. Seria o ato ilícito, o nexo de causalidade e o dano. O nexo de causalidade é aquilo que conduz o ato ilícito ao dano sofrido. A reunião desses três elementos é para responsabilidade civil objetiva, como nos casos dos hospitais e dos médicos que trabalham, que fazem parte do corpo químico desse hospital. Então, para que o hospital seja condenado a uma indenização de dano moral, você precisa desses três elementos. Há falta ou ausência de qualquer um desses três, independente. Não pode ser só o ato ilícito, pode ser só o nexo ou pode ser só o dano. Não tem por que ter a condenação do hospital. No STJ, os ministros levaram esses critérios em consideração e afastaram a condenação. A relatora ministra Nancy Andrigue destacou que o laudo da perícia concluiu que o bebê recebeu todos os cuidados adequados e necessários durante o tratamento e que não há, portanto, relação de causa e efeito entre o dano e o tratamento oferecido pelo hospital. Legenda Adriana Zanotto